Valendo 2 mil reais o que é a Via Láctea? A Via Láctea é uma marca de leite? A Via Láctea é uma civilização antiga? A Via Láctea é uma marca de carro? Ou a Via Láctea é uma galáxia? É o número 1, a marca de leite. Você pode parar se você quiser e ganhar mil reais. Você pode pedir cartas ou você pode insistir na resposta marca de leite. Você acha que é uma marca de leite? É uma civilização antiga? É uma marca de carro? Ou é uma galáxia? Eu paro. Para? Não quer tentar as cartas? Não. Por que não? Você não perde nada? Vamos, fica nervosa e vamos tentar as cartas. Quem sabe dá um 3 aí e você... Vamos lá. Se aparecer o rei, aí não. Aí não tem jeito. Aí você... Para mesmo. Vai. Tira.